hei amigos aqui falou que nós trazendo mais um vídeo pra vocês e isso trazendo aqui dead end o inscrito recomendou e falou que tinha muitos zumbis eu falei então trazer para o canal vamos ver se é bom clicar aqui em jogar e vamos ver aí o que esse game temos mostrado olha só em português em que frio porque estão gritando os mortos estão chegando ao wiki e um carinha com a bandana um um otaku otaku né arco em minha cabeça calma aí eu encontrei você no meio da rua com sangue é no meio da rua com sangue e todo o corpo como o guaxini atropelado eu vou pular porque depois disso aí olha só aí é para se mover para se ir para baixo certo e para mim se ilusionar o personagem de um lado para o outro ah entendi é tipo um plant versos anos é uma espécie de plantas versos anos e como posso dizer você se movimenta os seus personagens né então não é tão fácil assim porque eu tenho que ó Observe olha o o o esse hora que você vai mudar de posição em vai ser meio complicado isso em achei boa um bichinho ele já tá indo para mim a tomar que tchau um honro benção dele para fazer o Schön's o jogo feito por br será foi também feito é sobre aquilo que eu falei galera do de criar o jogo em flash eu vou acessar o site que vocês me mandaram galera assistir o vídeo e foi como se recomendar um site lá que dá para criar alguns jogos por lá né então é aí mais futuro eu vou estar criando os jogos a bazuca a bazuca a viu essa criança sabe como a gente como um gangster estava escrito ali não li cansei de tudo isso você quer morrer vai em frente e vamos é hora de detonar com eles e ela tá o cara é tirar de bazuca e aí e aí e só quero ver se esse cara e apertei z de novo e aí tá pelo o zumbi não morreu com tiro de bazuca hein cara o zumbi precisa de três tiros de bazuca velho para ficar mais perfeito esse game faltou sabe o que o upgrade olha só eu ganhei um chip met a gente ganha troféus nesse nesse game aqui e aí e aí e aí ou não Ficando difícil, hein, galera? Vocês podem perceber que eu tô até quieto. Quando eu fico quieto é porque... Eu não estou falando nada. Nossa, muito filósofo. Não, é... Quando eu estou quieto é porque eu fico... Tentando criar aqui algumas táticas, né? De... Conseguir matar de boas esses zumbis que tá ficando complicado, meu. Principalmente esses que se mexem. Boa! Gostei desse cara de bazuca agora. Ele tem uma certa área que ele... Que ele... Quase que eu me ferro. Se for isso que eu tô pensando mesmo sobre a bazuca, cara. Ajudou bastante mesmo. Por que que o botão tá atirando? Oxe, que estranho. Ouço risadas. É uma voz. Alguém me chama. As vezes causa o dobro de dano contra os inimigos. As vezes empurra os inimigos para trás. Eu vou colocar o os. Vamos, senhor. Pare com isso. Vamos, senhor. Pare com isso. Eu sei. Até a polícia está envolvida. Obrigado, soldado. Esse civil estava me enchendo desde que eu salvei a vida dele. E qual é o plano agora? Temos que chegar até a polícia, mas vamos precisar de suprimentos. Sigam-me, motherfucker. Vou deixar ele já em alguns pontos. Bang, bang, bang. O cara que deve ter criado aquele personagem é ou ele pensou no Talk Dead, porque o Rick usa aquele chapéu ali de xerife. Aí, galera, se vocês forem jogar esse game, tenta usar essa estratégia. Deixa alguns pontos estratégicos e vai movimentando só um. Ou, às vezes, vocês mexam os outros, né? Na verdade, não faz o que eu estou falando, porque vocês podem moer. Toma cuidado. Na boa, velho. Bazuca. Bazuca. Só foi sua vida, hein? Ih, boomer. Morre, não. Boa, menina. Começou a ficar difícil o negócio, hein, meu? Caramba. Ai. Vai, vai, vai. Tira, tira, tira. Boa. E aí, galera, tá ficando difícil o negócio aqui, hein? Vai ficar melhor ainda esse game, hein? Sabe o que faltou? Sinceramente. Faltou upgrades. F***. Me ferrei. Me ferrei bonito. Nossa, velho. Me ferrei bonito. Entendi que ele vomitou ali seu coração dele. Nossa, será que eu vou sobreviver? Ah, eles respawnam. Legal. Morri. Ah, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O jogo é um pouco difícil, né? Mas não é impossível. Mas é interessante, bem legal os zumbis. Vou continuar jogando aqui para ver quais são os outros que tem que liberar aqui. Mas avalie esse jogo. Comentem logo abaixo aí. Recomendações. Avalie o vídeo também. Porque vai estar ajudando bastante o canal, beleza? Um grande abraço. Até a próxima e falou. E aí E aí E aí